A base de muito quentão, comidas típicas, além de muita diversão, foi realizada mais uma edição do Arraial dos Idosos. O evento aconteceu no próprio Centro de Convivência. A promover lazer e entretenimento, valorizar a cultura brasileira, preservar nossas tradições folclóricas e também arrecadar fundos para melhorar a nossa estrutura aqui da sede do centro. Como em todas as festas, o Arraial começou com o tradicional forró. Dona Lourdes conta da alegria de todos os anos poder participar da festa. Uma felicidade muito grande. Eu sou eu, mas vivo eles. Aquele que não pode vir, eu puxo, faço vir. E gosto de fazer peça, teatro, para animá-los, para dar risada e faço feliz, feliz. Assim como os outros idosos, seu Edson, de 70 anos, esbanjou vitalidade. Eu acho muito bom demais, porque é um lugar que eu adivisto, né? Com todo o pessoal, com toda a mulher. E também tem umas duas companheiras aí também, tá? Só para dançar, sabe? Para dançar só. Não é para levar para casa não, tá? Já seu Antônio veio mesmo aproveitar as delícias servidas durante a festa. É um pãozinho com carne, é um canjicão, né? Pamonha, coisa assim da roça. Mas o momento mais aguardado foi a apresentação da quadrilha dos idosos. De acordo com o Edivan Ferreira, a quadrilha está fazendo o maior sucesso. E tem até agenda de apresentações marcadas. Temos no dia 27 na creche Bentei da Vina e temos no dia 28 lá no bairro Beira Rio, uma apresentação também, que fomos convidados, lá na creche Altenir Tavares. Música 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 Obrigado.